O presidente Rodrigo pediu que eu viesse representando ele aqui pela gratidão que ele tem com o município, pela carinho e proximidade que ele tem com o prefeito de Heró. Prefeito que a gente sabe que é muito atuante aqui no município e que por isso fez essa questão de estar sempre presente. Como já esteve através de outras emendas que vão cuidar de áreas de infraestrutura, de algumas avenidas, que o prefeito já relembrou aqui, mas hoje especificamente para a gente falar de segurança. Mas o presidente Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, mas não deixa, o Senado Nacional, mas não deixa de cuidar dos mineiros, que é onde ele tem sua base eleitoral e onde ele tem o carinho total. E essa é uma das justificativas do trabalho dele. Nós estamos aqui hoje entregando uma viatura semi-blindada, uma viatura que faz a segurança à polícia militar, para que a polícia militar possa dar segurança aos municípios, aos patrocinenses de toda a região. O senador Rodrigo Pacheco está entregando em todo o estado de Minas Gerais, mostrando o seu trabalho em prol dos municípios. O prefeito Deiró falou aqui, com toda a amizade que ele tem, que ele vem aqui na inauguração da avenida que ele destinou a emenda, que parece que vai para o Hospital do Câncer. Assim que essa avenida estiver pronta, o prefeito Deiró fará o convite e nós agendaremos a visita dele com o Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.